Fala galera, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, comadre, eu estou aqui na Burlington, preciso comprar algumas coisinhas, um tênis de neve pro João, preciso comprar sutiã, esse meu sutiã tá tudo lascado, tô com esse cabelo horrível, comadre, não bota reparo no meu cabelo, comadre, tá acabada, né? Gente, olha o jeito que eu vim na loja, como assim? Gente, isso aqui é a Burlington de Coral Springs, vocês sabem que aqui é uma cidade pertinho da outra, e minha amiga falou que isso daqui é ótimo, que ela é grande, que ela tem muita coisa boa, com preço bom, então vamos ver juntos. Ainda não tinha vindo, comadre, pertinho do Natal e ainda não tinha vindo nas lojas ver as coisas de Natal. Tem que pegar um carrinho, olha o tamanho que é essa loja, gente, ela é gigante, olha o tamanho, será que tem preço bom aqui hoje? Olha quanta coisa, quanto perfume, vamos ver juntos, né? Gente, olha os conjuntos de lençol, olha que lindo esse xadrezinho no verde, nossa, ainda tem um trem peludinho aqui. São, ah, é dois pillowcases de bônus, bem peludinho, ó, pra ficar bem bonitinho na cama. Vamos ver quanto que tá, R$24,99, ó. Vem lençol, vem os pillowcases, que é a fronha, quatro fronha, duas peludinhas e duas normazinhas, lençol de elástico e o outro lençol, R$24,99. Aí tem esses outros, olha esse de pinheiro, que lindo. Nossa, dá vontade de comprar tudo. Olha só, o panetone da Balduco Clássico e o de chocolate, quanto tá? R$5,99. Olha que legal o presentinho pros homens, ó, pros compadre. Conjuntinho da Bud Light. Olha que legal, vem até um chaveirinho, vem copo de vidro, vem uma, ah, isso aqui é uma de colocar latinha, sabe? Olha que legal. Esse aqui vem os, o baldinho com os copinhos. Quanto tá a benção? Vem pipoca, vem pretzels, essa lata linda. R$24,99, ó que presente legal. Esse aqui deve ser mais barato, ó. Aí, comadre, pra presentear o compadre, R$12,99. As pinacolada. Tem aquela bomba de chocolate, de pôr no leite. Já fiz um news com vocês. R$5,99, ó. Ai, as mantas de Natal. Eu vim tão em cima da hora, né? Tinha que ter vindo antes. Mas olha esse, que lindo. Um bichinho, aquele bichinho espinhudinho. Quanto tá? R$9,99. Olha que linda. Cheio de coração. Nem é de Natal, né? Isso dá pra usar o ano inteiro. Tem essa outra aqui também. Mais natalina essa, né? Ai, comadre, olha quanta coisa. Olha o macaquinho da fila. Tamanho grande, ó. R$16,99. Esse aqui é o S, mas é do grande. Como é que fala? Plus size, né? Ai, que lindinho esse. Ai, que linda essa blusinha fila, comadre. Que gracinha. R$9,99, ó. Tem na amarela também. Vim aqui agora na parte das bolsas, vê. Gente, olha essas bolsinhas de viagem. Que linda. Tem até um lugarzinho tipo shampoo e condicionador pequenininho. R$14,99. Da marca BB. Olha esse aqui no rosinha. Ai, que lindos. Olha essa. Até bonita pra dar de presente, né? Um conjuntinho assim de necessaire. Que gracinha. Olha que chique esse trem. Eu tava precisando de carteira. Queria muito, muito uma carteira. Será que a gente acha alguma que eu vou gostar aqui? Eu quero uma carteira pequena. Tipo essa. Tá vendo a Juiz? Deixa eu ver como que ela é por dentro. Ai, ó. Dá pra pôr os cartões. Eu gosto muito de uma carteira assim. Por causa dessas bolsinhas minhas, né, comadre? Eu uso muito dessas bolsas pequenas. Eu tenho carteira, só que grande. Que eu ganhei de amiga. Que não dá pra usar com essas bolsas pequenas. E essa aqui da Steven Maiden. Deixa eu ver como é que ela é. Não dá nem pra gente ver. Tá tudo grudado ali. Ai, que lindinha é essa, gente. Da New West. Olha essa da Guess. Essa aqui já é maior, tá vendo? Dessas maiores eu tenho. Eu preciso de pequena. Você vê o jeito que tá a minha carteira, comadre. Tá o ó. Vou mostrar pra você. Se eu conseguir achar, fica até o final que eu vou te mostrar como é que tá a minha véia. A minha véia tá o ó. Essa é grande, ó. Ó, já levaram embora, comadre. Se achando que é só no Brasil que o povo passa a mão nas coisas. Aqui o povo passa também. Olha que bonitinho. Ai, meu Deus. Eu não vou achar, né? Pelo jeito... Pelo jeito não vai ter aqui. Lá embaixo também não tem. Bom, vamos pra próxima coisa que eu preciso comprar com carteira. Não achei de novo. Se você gosta de vídeos assim, dentro das lojas, conhecendo, vendo o preço das coisas, já deixa seu like, comadre. Deixa seu like, não paga nada. Se inscreva aqui nesse canal. Ou siga aqui nossa fanpage. E aqui tem vídeo de tudo. Gente, olha quanta coisa da Nivea, do Vi. Olha só, eu achei esses quatro sabonetes da Barra Grande, de 100 gramas, R$ 3,99. É um dólar cada uma. O preço tá ótimo. Já vou levar porque eu estou precisando. Olha quanta coisa que tem. Olha esse hidratante. Esse aqui é hidratante ou é sabonete? Ah, Boruosha. Sabonete líquido pra tomar banho. R$ 7,99. Olha que beleza. Gostei esse jumbão, hein? Ai, que lindo, gente. Sabonete de mão. Olha que lindinho. Muita coisa. Olha isso aqui de Natal. Logo vai tudo pro dumpster, se eu não vender, até semana que vem. Vai tudo pro lixo. Coisa de Natal. Tô precisando no lixo, né? Comara, quanto tempo eu não vou no lixo, né? Dá uma olhada bizoiadinha. Faz tempo mesmo. Tô aqui, ó, vendo os presílios de cabelo. Achei essas duas. Olha que linda, da Bibi. R$ 4,99. Tô precisando de piranha de cabelo. Tô com uma aqui que tá tudo quebrada. Aí, comadre, eu cheguei aqui na parte dos tênis. Minha amiga já chegou aqui. Fala um oi, vê. Fala, minha amiga tá aqui comigo. Já me ligou, falou que tava aqui perto de casa. Falei, então vamos lá na Burlington. E aqui, eu queria uma bota pro João, mas não tem nenhuma. Ele não usa número 5, de 5 a 6. A única que eu achei foi essa preta aqui, mas eu achei ela muito preta. Eu queria uma dessa cor, sabe? Só que não desse estilo. Eu queria nessa cor, só que desse estilo, tá vendo? Então, não tem. Mas essa daqui, ó, tá R$ 26,99. É, comadre, por fim vim comprar bota pro João pra Neve. Não achei. Tô aqui na Burlington, na saga. Mas olha o que eu achei, comadre. De pôr fotos. R$ 5,99. Olha o que eu comprei. Já vou mostrar pra vocês agora. Nem paguei, mas eu vou comprar. Duas mantas dessa pra eu colocar no meu sofá. Olha que feupudinha. Olha isso. Sente o gostosinho, comadre. É muito fluffy. R$ 12,99 cada uma. Peguei duas. Peguei esse jogo de toalha pro meu quarto. Rosa e cinza. Olha que luxo que elas são. Olha que lindas. Da Náutica. Uma rosa e uma cinza. Junto também com essa daqui de mão. E três sutiãs por R$ 9,99. As toalhinhas foi R$ 6,99 cada uma. E R$ 3,99 é menor. Essa vai ser a minha compra. Coisas pra casa. Pois é. Mas é isso. Se você gostou, deixa muito like. Compartilha suas redes sociais. E se inscreva pra você não perder nenhum vídeo. Então eu acabei comprando manta. Acabei comprando sutiã. O sutiã eu precisava. Mas a bota do Jão não achei. Vou ter que ir pra outro lugar. Fazer o quê? Mas me seguem na saga aqui. Eu vou mostrar pra vocês a bota que eu vou achar pro Jânio. Não, Jesus, eu vou achar. Não, Jesus, eu vou achar.